Bom, o Sam, que é o diretor, a forma como ele filma o plano sequência não é a forma tradicional, com três, quatro câmeras, onde você tem vários pontos de corte. Vários pontos do filme, principalmente aquele que tem 22 minutos de duração, é assim, é uma série de diferentes tomadas que estão coladas juntas para parecer que é uma tomada só, então não dá para você se esconder muito atrás da edição e dos ângulos da câmera, sabe? Tem que ser bem feito e é exaustivo. São várias sequências de luta longas, a gente começa na prisão, tem 400 extras naquela tomada, eu estou pegando fogo, tem coisa explodindo para todo lado, daí a gente começa uma perseguição de carro e aí a gente entra numa cena de trem, onde tem um helicóptero que pousa em cima do trem, eu estou em cima do trem. Essa cena do helicóptero foi verdade, aquela cena do helicóptero ali é verdade? Tudo verdade, tudo filmado em câmera, não tem nada de efeito especial, nada de tela verde, nunca foi feito dessa forma em tela antes e a reação que vocês tiveram, isso dá para o público uma experiência mais imersiva, espontânea, e é uma coisa cheia de adrenalina. Nossa, essa cena do helicóptero, eu estava com a galera, a gente que trabalha fazendo vídeo também, eu falei, se essa cena não foi num chroma key, não teve efeito, que cena maravilhosa. E aí eu tenho uma pergunta para você, Cris, a gente foi assistindo esse filme e foi reparando uns takes longos e a gente fica observando isso também, mas o que acontece num filme assim, você está ali, aquele take longo e luta. Quando erra uma cena, tem que voltar todo aquele take, aconteceu isso, de voltar tudo aquilo, as explosões, aquilo tudo. É isso que é desafiador. Normalmente, quando você comete um erro, não tem problema, você tem outros ângulos, outras câmeras, você consegue fazer o corte e se virar na edição, mas tem vezes que tem 400 extras lá e você tem lá 95% da cena completa, se tem um errinho, você tem que voltar para o zero e começar de novo. Então o negócio é exaustivo, é cansativo, tem muito risco, tem muita chance, muita margem para erro, mas a recompensa é muito grande. Sabe, o que você vê na tela é o que acontece mesmo. E isso tem outra energia, carrega outra coisa para o cinema. Então, com certeza valeu a pena. Todas as lesões, todo o sangue, suor e lágrimas que a gente derramou ali, no final das contas, foi um produto incrível que a gente tem muito orgulho e a gente agradece de ter feito assim. Que isso, cara! Demorou quanto tempo para gravar? Desculpa, Bruno, só que estou falando desse filme. Quanto tempo foi de gravação? Bom, essa sequência tem 29 dias que levou para gravar. Agora, o filme inteiro foi uns 4 meses. Mas aí tem 6 a 12 meses de preparação, de ensaio e de planejamento.